Flamengo é assunto polêmico na Espanha por conta do Gabigol. O que foi que o Gabigol aprontou para o Flamengo ser capa de jornal na Espanha? Estarem falando do Flamengo, estarem falando do Gabigol e também estarem falando de outro jogador do Flamengo, o garoto Lohan. Vou trazer essa notícia aqui para vocês no vídeo de agora e também tem notícia que Flamengo está encantado com a atitude do Gabigol. O que aconteceu para o Flamengo estar encantado com a atitude do Gabigol? Que atitude é essa? Vou trazer também para vocês esta notícia. Então já fica aqui comigo que hoje é vídeo de notícias, meus amigos. Notícias quentes que estão bombando aí nas redes sociais, na internet, sobre o nosso Flamengo. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá para as notícias do mais querido do Brasil. Bom, o Gabigol é uma incógnita. Fica ou não fica no Flamengo? Renova ou não renova com o Flamengo? Como é que está essa situação? Enfim, em junho, agora, em junho, ou melhor, em julho, o Gabigol poderia assinar com qualquer outro clube. Mas, por incrível que pareça, o Gabigol ainda não assinou um pré-contrato com nenhum outro clube. Ainda está aguardando uma renovação do Flamengo? Pois bem, deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Essa matéria, essa matéria que é lá do Bola VIP. Se liga aqui, ó. Flamengo se encanta com a atitude de Gabigol e renovação ganha força. Olha só, meus amigos, Gabigol está motivado e acredita que um bom desempenho contra o Atlético Mineiro nos dois jogos podem ser crucial para ficar no Flamengo, nos dois jogos da final da Copa do Brasil, né? Vamos ver aqui o que diz a matéria, ó. Gabigol tem contrato, né? Tem contrato encerrado com o Flamengo. O contrato de Gabigol com o Flamengo termina em dezembro e, até o momento, a renovação está travada. A diretoria chegou a dizer, publicamente, que o jogador não fazia parte dos planos, mas tudo mudou com a saída do Tite. Realmente, tudo mudou com a saída do Tite. Graças a Deus, ele está mudando para melhor. Ainda mais depois com a chegada aí do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Vamos ver mais o que diz aqui, ó, essa matéria. Vamos ver o que diz mais aqui essa matéria aqui, meus amigos. Saiu aqui, voltei. Vamos lá. É o seguinte, o clube pretende esperar até o final da Copa do Brasil para retomar, né? Deixa eu ver se é daqui mesmo, está certo. O clube pretende esperar até as finais da Copa do Brasil para retomar o assunto, né? O assunto renovação. Gabriel está motivado e acredita que um bom desempenho contra o Atlético Mineiro nos dois jogos pode ser crucial. Pode ser crucial, né? Segundo informações do Metrópolis, uma situação em específico chamou a atenção da diretoria rubro-negra, né? O fato de Gabigol não ter assinado nenhum pré-contrato com outro clube até o momento. Gabriel Barbosa decidiu esperar pelo Flamengo e recusou Palmeiras e Corinthians, tá? Gabi poderia assinar um pré-contrato a partir de julho, quando o acordo com o Flamengo entrou nos últimos seis meses. Equipes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Corinthians, tentaram um acordo. E aqui a matéria ainda diz que no momento o Gabriel Barbosa entendia que era necessário aguardar até a última chance com o Megão, né? O fato conquistou todos do departamento de futebol como uma prova de que ele quer muito ficar, tá? O jogador enfrenta um processo por suspeita de tentativa de fraude em exame antidope e recorre à corte arbitral do esporte na Suíça. Caso seja culpado, poderá ficar um ano sem jogar. Bom, Gabigol, meus amigos, fica ou não fica no Flamengo? Qual a opinião de vocês? O que vocês gostariam que acontecesse? Vocês querem que Gabigol fique no Flamengo? Ou vocês, tipo, é daqueles que diz, acabou, já deu pro Gabigol, siga seu rumo em outro clube? Qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. E prosseguindo, prosseguindo com o assunto Gabigol, meus amigos, é o seguinte. Já tomaram água hoje? Se ainda não tomaram, tome porque a água faz muito bem pra saúde. Muito bem pra saúde. É bom beber água. E o Flamengo, que é assunto na Espanha, o que que aconteceu, Almeida, pro Flamengo ser assunto na Espanha, vocês me perguntam. Então é o seguinte, aconteceu o seguinte, olha só o que diz aqui a matéria no Globo Esporte, no G1. Jornal Espanhol critica Gabigol e Lohan do Flamengo por ironias arrodre, entre aspas, falta de respeito. Mas o que foi que o Gabigol e o Lohan fez pra irritar a imprensa espanhola? O que fez, o que os dois fizeram pra Espanha, pros Espanhóis ficarem com raiva e dizer que foi falta de respeito? Vou trazer pra vocês aqui, ó. Vou trazer pra vocês. Antes de eu trazer as aspas do jornal espanhol, tá até aqui, ó. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Se liga. Deixa eu trazer aqui, cadê? Cadê? Aqui, aqui, errei. Agora vai, vamos lá. Bora treinar, né, tropa? Única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Aí é o France Football, malucão. Vamos de novo, vamos assistir de novo. Bora treinar, né, tropa? Única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Aí é o France Football, malucão. O Lohan, né, em um de seus stories, falou, né, vamos treinar, né, tropa? Porque o único que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. E o Gabigol, na sequência, chamou a France Football de malucão. E, cara, isso, isso deixou a imprensa da Espanha mordida. Ficaram pé da vida. Ficaram pé da vida com essa atitude do Lohan. Do Lohan e do Gabigol. Ficaram pé da vida e o jornal AIS falou o seguinte, ó. Aqui, a matéria diz que o jornal AIS da Espanha se revoltou com um vídeo publicado por Lohan e Gabigol, jogadores do Flamengo. Nele, a dupla critica Rodri pela conquista da Bola de Ouro, ironizando, né, ironizando a premiação lá da France Football. O jornal falou o seguinte, ó. O jornal disse isso aqui, ó. Diz isso aqui, ó. É inacreditável a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lohan e Gabigol publicaram em suas redes sociais este vídeo em que faltam ao respeito ao meio campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football. Escreveu o jornal. Que maluquice, né, cara? E o Lohan e o Gabigol falaram alguma besteira? Mentiram? Não mentiram, irmão. Não mentiram. Aqui tá até a matéria. Essa aqui é a matéria, ó. Tá? Essa aqui é a matéria. Eles postaram aqui a fotoprint do vídeo, né, do Lohan com o Gabigol, né. Vamos treinar a tropa e tal. E eles publicaram aqui, ó. Que foi falta de respeito, né. Que os brasileiros fizeram uma falta de respeito com a Bola de Ouro, com o Rodri, por ter ganhado a Bola de Ouro, né. Enfim, aqui ainda diz o seguinte, ó. No vídeo, antes de um treino, o Lohan e o Gabigol comentaram a premiação da Bola de Ouro e mostraram desagrado com a decisão da revista France Football, organizadora do evento em Coroarro. Rodri como a melhor, como o melhor do mundo, né. Bora treinar, né, tropa. A única pessoa, né, que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri, diz o Lohan. France Football, malucão, completou o Gabigol. Enfim, o jornal ficou pé da vida, tá aqui os dois jogadores do Flamengo. Lembrando que o Rodri, né, o Rodri ficou aí com a premiação de Bola de Ouro, onde o favoritaço a ganhar essa Bola de Ouro era o Vinícius Júnior, né. O mundo todo viu que queria a Bola de Ouro pro Vinícius Júnior. E eu achei, né, eu achei que foi um tremendo ato de racismo por essa revistazinha da France Football. Bom, eu achei que foi um tremendo ato de racismo, pra mim o racismo venceu ali, venceu, já gerou muitas polêmicas isso, muitas polêmicas. Mas o certo é que a Bola de Ouro era pra ter sido dada para Vinícius Júnior. E, lógico, que quando não foi dado pro Vinícius Júnior, gerou, né, uma repercussão de revolta, né, uma repercussão negativa de muita, de muitas celebridades, muitos jogadores de futebol, ex-jogadores, jornalistas, etc e tal. Gerou muita revolta e até hoje ainda gera muita revolta. E esse vídeo do Lohan com o Gabigol chegou até a Espanha, onde o jornal AIS achou uma falta de respeito dos dois. Eu não achei falta de respeito nenhum, eu achei que os dois foram corretíssimos, deram suas opiniões, é a pura verdade, né, vamos treinar, galera, vamos trabalhar, porque é o seguinte, o único que ganha Bola de Ouro, que ganha alguma coisa, que ganha prêmios sem fazer nada, é o Rodri. O que o Rodri fez, né, meus amigos? E lembrando também que o Rodri não tem culpa disso, porque quem deu a premiação pra ele foi os jornalistas aí que votaram contra o Vinícius Júnior, porque não votaram no Rodri, votaram contra o Vinícius Júnior, porque a gente sabe que o Vinícius Júnior é um dos maiores aí a combater o racismo e isso tá incomodando muito os grandões, muito, porque a gente sabe que a maioria dos grandões, né, são racistas, são racistas e quando vê um pretinho vindo da favela, vencendo tudo, se tornando o que ele é hoje, né, saindo lá de baixo, isso incomoda esses caras, incomoda muito, muito, porque parece que pra esses caras o pobre tem que morrer pobre, o pobre tem que morrer no lixo, tem que morrer ali, lascado, pra eles, o pobre não pode se tornar rico, não pode crescer, mas chupem, chupem, porque sim, pode, e o Vinícius Júnior é um exemplo, é um exemplo, e o Vinícius Júnior é muito maior que essa perda de bola de ouro, muito maior que essa France Football, muito maior que essa UEFA, muito maior que a FIFA, muito, mas muito maior mesmo, enfim, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado, então é isso, até a próxima e saudações!